O TOEFL, ele é voltado para quem tem mais de 16 anos. Tem versões mais simples para quem tem menos de 16. Então, tem o Primary, o TOEFL Primary, que é de 8 anos a 11 anos de idade. O Junior, que é de 11 a 17. E aí, tem o TOEFL IBT, que é acima de 16 anos, tá? Então, se você tem acima de 16 anos, essa prova é para você. E outra pergunta que eu recebo demais é... Poxa, mas eu não sou fluente. Será que o TOEFL é para mim? Será que eu posso fazer o TOEFL? E é um mito isso de que você precisa ser fluente para fazer o TOEFL. Por quê? Porque eu não falei para vocês que é um teste de nivelamento? Eu não falei que ele não vai nem aprovar nem reprovar vocês? Ele vai apenas atestar o seu atual nível de inglês? Então, aprova que você pode fazer com qualquer nível. Você vai fazer essa prova com o seu nível de inglês e vai receber um certificado que vai atestar o seu nível de inglês. O que acontece é que as pessoas utilizam esse certificado para diferentes fins. E aí, vamos supor aqui, eu dei vários exemplos, né? Você vai validar o seu diploma como dentista. E aí, precisa de uma nota 80 e pouco. Aí, para esse caso, você precisa ter um nível compatível com 80 e pouco. Para a bolsa de estudante-atleta, estudante-atleta tem alguns casos que a nota é ali 35, 40. Olha, é nível iniciante. Você precisa ter nível de inglês compatível com 35, 40 pontos. Agora, se você vai estudar em Harvard, precisa de uma nota acima de 100, uma nota alta. Nesse caso, que você precisa de uma nota acima de 100, você vai precisar ter um nível de inglês compatível com essa nota, que você precisa que é nível avançado de inglês. Então, todo mundo pode fazer a prova. De qualquer, com qualquer nível de inglês, você pode fazer a prova. Você vai receber o seu certificado, dizendo em qual nível de inglês você está. Agora, se você precisa de determinada nota, o momento de você fazer a prova, o ideal é quando você tem um nível de inglês compatível com a nota que você precisa tirar.